Entre os prédios e arranha-céus, não tem como se esconder. Enormes, coloridas e afinadas no tom certo. As guitarras, o maior símbolo do rock, prestigiam a comemoração do aniversário de 30 anos do Rock in Rio. Quem passa por aqui não perde tempo. Seja pelo celular ou a câmera fotográfica, o retrato não pode passar em branco. Eu achei incrível caminhar pela uma das principais amizades de São Paulo e encontrar guitarras espalhadas pelo quarteirão todo. É uma forma de incentivar a galera de prestigiar os 30 anos do rock no Brasil. Ao todo, são 10 guitarras espalhadas pela cidade. Seis delas estão no centro. Outras quatro enfeitam a Avenida Paulista. Aqui estão retratados os maiores nomes da história do rock. Guns N' Roses, que estrearam no Rock in Rio, na segunda edição, dividem a mesma guitarra com o Megadeth e os brasileiros dos Titãs. Outras vertentes, como o pop e o punk, também deixam sua marca nos rostos de Prince e Billy Idol. Quem gosta de rock, gosta de qualquer coisa que faz referência a rock. É com esse pensamento que a organização do projeto se empenhou em transformar a música em arte visual. Estes tatuadores foram os responsáveis por eternizar 30 anos de história em verdadeiras obras de arte. Bom, acho que foi uma honra para todo mundo que participou do projeto. Poder representar o Rock in Rio é uma honra para todos os escolhidos daqui da Led Estatu. Bom, meu ano foi de 2011. Eu escolhi o Sleep Knot porque, para mim, foi a banda que mais se destacou naquele ano. Acho que foi um show muito marcante, que muita gente lembra até hoje. Então, eu escolhi ela para representar a maior parte da guitarra, da frente da guitarra. Bom, como eu faço bastante realismo na Tatu, procurei passar um pouco disso para a guitarra também, para representar um pouco do estilo que eu já faço na Tatu. Então, usei alguns elementos de rosto e acrescentei alguns símbolos próprios da banda mesmo, em torno da guitarra. Além do talento dos artistas, a equipe do Rock in Rio contou com o apoio de uma produção de peso. Oito patrocinadores encabeçaram a versão final do projeto. A nossa ideia era aproximar as pessoas do Rock in Rio, trazer um pouco do que acontece na cidade do rock para a cidade de São Paulo. A guitarra acho que é o principal símbolo do rock. Se a gente buscar um pouco os maiores ícones, talvez se você digitar rock no Google, vai aparecer uma série de imagens de guitarras. Então, é um símbolo forte do rock. E do Rock in Rio. Eu me lembro bem na primeira edição do Rock in Rio, o Scorpions. Eu fiz na apresentação, talvez, acho que na apresentação final, porque o Scorpions tocou duas vezes na primeira edição. O Mathias Jebbs, que é o guitarrista do Scorpions, tocou com uma guitarra, que é aquele símbolo do Rock in Rio. O símbolo do Rock in Rio é uma guitarra. O mais importante é o espírito do Rock. Então, se você vê as guitarras e vocês tiveram a oportunidade de estar bem próximos delas, você vê que a nossa ideia, a conversa com os artistas, era retratar nas guitarras o espírito do Rock in Rio e do Rock.